A imigração, então, é garantir trabalho digno para esses trabalhadores vindos de outras regiões do mundo, é importante também para o Brasil? É muito importante. Um país que tem preocupação com os trabalhadores, a principal meta e principal sucesso desse governo foi a geração do emprego e a melhoria e a valorização do salário mínimo e dos salários todos. Então, o recebimento aqui dos imigrantes tem que ser tratado da mesma maneira, trabalho decente e que eles possam aqui contribuir com o crescimento do Brasil e serem partes integrantes desse crescimento. Agora, o senhor considera que há uma política de estímulo às migrações? Você falou do que já foi feito, que deve ser tratado com decência, agora há um estímulo a essas migrações no Brasil? Não é que o Brasil, na medida em que ele alcança o pleno emprego, ele passa a ser alvo do interesse. O mundo está em crise. Na zona do euro, nós temos aí 100 milhões de trabalhadores desempregados. No resto do mundo, segundo a IT, são 800 e poucos milhões de trabalhadores desempregados. Um país que está vivendo o pleno emprego torna-se alvo, claro, da vontade de virem para cá. E o crescimento tem sido, não espetacular, mas ele tem começado, está começando a aumentar e nós temos que estar preparados para recebê-los. Essa vinda de mão de obra do Haiti, também qualificada da Europa devido à crise, o Brasil está preparado para receber? O senhor falou que tem um posto em Brasileia, que é interministerial, também tem em São Paulo. O Ministério do Trabalho e Emprego tem o Conselho Nacional de Migração. Ele desenvolve as políticas públicas nessa área e é altamente competente. Ele tem uma representação tripartite e vem respondendo. Nós modernizamos já esse departamento. Ele está todo informatizado, o que tem facilitado enormemente o ingresso e a concessão dos documentos que nós temos que fornecer. A política humanitária que o Brasil desenvolve com a Haiti permite que haitianos ingressem em maior número no Brasil. Hoje, na Embaixada Brasileira, lá no Haiti, são fornecidos mil vistos de passaportes para ingresso legal no Brasil. E, além disso, nós recebemos, todo dia, 40, 50 haitianos e de outros países da América Latina, africanos, lá na fronteira do Acre. Em Basileia, que são levados para o Acre, lá nós temos um receptivo. A Polícia Federal, o Ministério da Justiça, o Ministério do Trabalho e Emprego, onde o visto é concedido e nós concedemos a carteira de trabalho. E eles vão para o sul do Brasil, para o centro-oeste, para o nordeste, trabalhar aí. A questão do pleno emprego, então, e o salário mínimo, melhor, o respeito às leis de trabalho, isso tem atraído, então, essas pessoas para cá? Isso tem sido uma das causas que tem promovido a vinda cada vez maior de número de imigrantes. Porque o Brasil teve, no século XIX, século XX, o maior número de imigrantes, que foram os europeus, especialmente, que vieram aqui construir e colaboraram na construção do sul do Brasil, do centro-oeste. De lá para cá, a migração foi muito pequena, porque nós mandamos muita gente para fora. O Brasil mandou para fora mais de 4, 5 milhões de brasileiros trabalharem nos Estados Unidos, na Europa. Agora, estamos recebendo em retribuição aqueles que nos receberam tão bem lá, para que também eles se sintam bem, um trabalho decente, com salário digno e um salário decente. Obrigado. Obrigado.